E aí galera, beleza? Boa tarde aqui, já é boa noite aqui na Suíça, na cidade de Lousane, já é 19 horas e 30 minutos, escurece muito tarde, 10 e meia, 11 horas quase, tá um calor muito forte, estamos na primavera quase verão, e vou contar mais uma história de estrada para vocês, caminhão, desculpa não estar olhando no visor direto, porque eu estou dirigindo, essa história é muito interessante gente, ela é verdadeira, não é uma história montada não, quem me contou foi um caminhoneiro, argentino, chamado Lúcio, ele era muito parecido com o Saddam Hussein, a gente chamava ele de Saddam Hussein, na época que existia essa, o Saddam Hussein estava fugido, ele estava escondido, a gente brincava com ele que ia entregar ele para o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, nós íamos ganhar recompensa lá, ele era muito parecido, mas era idêntico com o Saddam Hussein, até a boininha, tudo dele, ele me contou essa história que aconteceu com ele, né? ele era argentino, ele não era brasileiro não, mas ele amava o Brasil, e ele fazia Mercosul, na época eu fazia Mercosul com ele, e a gente tinha muito tempo para contar a história na estrada, e ele contou que numa viagem, isso já bem no começo, ele começou a mexer, rodar para cá para o Brasil, não lembro que época que foi que ele me contou o ano, e ele contou o seguinte, os caminhoneiros na estrada tem muito hábito de, quando viajam muito tempo fora de casa, às vezes eles pedem para lavar roupa, principalmente ali naquela região do Nordeste, tem muita mulher que vai no posto buscar roupa para lavar dos caminhoneiros, leva para casa, depois, quando o cara volta, ele passa e pega as roupas limpinhas, dobradas e passadas, quem viaja na estrada por muito tempo, sabe que isso é real, às vezes, principalmente naquela região ali, eu mesmo já mandei lavar muitas vezes roupa, quando eu viajava de Curitiba, daqui do sul para o Nordeste, que ficava muitos dias fora, às vezes vai acumulando roupa, você não tem tempo para lavar, na maioria das vezes, quando acha um posto que tem um tanque, alguma coisa, a gente mesmo lava, mas, fora isso, a gente, às vezes cansado, pegava e pagava para alguém lavar, isso aconteceu lá na cidade, a Uba, Uba, sabe aquele posto de reforço que tem lá, ali é Sergipe, né, Sergipe, ou já é, é Sergipe, se eu não estiver enganado, é Sergipe, posto Uba, Uba, o pessoal ajuda aí no comentário ali, é o posto reforço, se eu não me engano, é lá em, é, Uba, Uba, eu não sei como é que pronuncia certo, se é Uba, Uba, se é Uba, Uba, se é Uba, Uba, ali tem um posto muito grande ali, e em volta do posto, tem muita gente, ali, em condições precárias, tem gente, que vive da rodovia, vive do posto, vive de caminhão, e ali mesmo, eu já mandei muitas vezes, às vezes se para no caminhão, ô motores, vai dormir aí, tem roupa para lavar, às vezes vem algum moleque, às vezes vem a mulher mesmo, normalmente vem a mulher, vem, vem buscar, algumas delas já tem seus fregueses, o pessoal já chega, já liga, já manda buscar a roupa para lavar, e o Lúcio, certa vez, parou num desses postos, lá nesse posto, para, e está lá, não sei se era feriado, o que tinha pela frente, que ele não ia seguir viagem ali, no dia seguinte, alguma coisa, se você estava muito cansado, e, ou era feriado, ele ia entregar, em determinado tempo, resolveu ficar por ali, que era um dos recursos mais, tranquilo que tinha ali, e ele, vinha da Argentina, estava com muita roupa para lavar, roupa pesada, calçadinhos, que é muito difícil lavar na estrada, coisa lá, aí também você lava ali, uma camiseta, uma cueca, você lava um chuveiro, alguma coisa assim, e estendo um varalzinho, dentro do caminhão, ou se não, você ergue aquela frente, do caminhão, cara chato, eu mesmo pegava o scanner, assim, você dá aquela erguida ali, na grade ali, faz, o motor está quente, o radiador está quente ali, você ergue ali, faz um varalzinho ali, você estende ali, muita gente estende atrás, deixa no sol, lá para cima é bem calor, seca muito rápido, cansei de tomar banho, naquelas bicas por lá, com roupa e tudo, e, a roupa seca em 15 minutos, no corpo, mas voltando ao assunto, o que acontece, o luz parou lá, juntou uma caixa, de roupa, para a mulher lavar, e ele levou, e quando foi na volta, a mulher veio, e trouxe, lavou todas as roupas, tal, ele pagou certinho, só que tem um detalhe, essa mulher, estava com um problema, muito grande, com o filho, coisa da nada toda, e, a menina nova dela, devia ter o que, o nome da menina, até o nome da menina, eu me lembro, se chama-se Dalvina, eu lembro que ele falou, até hoje, a filha da mulher, que lavava a roupa, entendeu, ele, ela pegou, ela estava grávida, e teve o filho, escondido, da mãe, eu não sei, como é que eles fazem isso, esconder filho, gente, não me pergunte, porque eu não sei, e essa menina, pegou uma caixa, o recém-nascido, forrou, uma caixinha, de papelão, bem arrumadinho, com umas fraldas, uns troços ali, sei lá o que, que ela colocou ali dentro, e botou, dentro, da caixa, de papelão, onde estavam as roupas, que era bastante roupa, e uma criança, de livre, recém-nascida, pesa o que, ainda mais lá para cima, as crianças, nascem tudo raquítica, miudinha, não tem nada contra, mas é que, é um povo ali, daquela região mesmo ali, às vezes é, desnutrida, falar bem a verdade, a pobreza, infelizmente, a criança nascem tudo raquítica, deve pesar o que, 600 gramas, nem um quilo não pesa, botou na caixinha, de sapato, cobriu bem ali, fez uns furos, igual fazer, quando você transporta, enfiatinho de gato, enfiatinho de papagaio, e botou dentro, da roupa ali, tampou ali, deixou ali, e levou, acho que a criança, estava dormindo, sei lá o que, e levou para o Lúcio, para o meu amigo, caminhoneiro, e ele, chegou lá, pagou, o montante de vidro, da roupa, e seguiu a viagem, seguiu a viagem, pegou a caixa, botou em cima da cama, trabalhava com o Iveco, o Iveco vermelho, aquele, cavalino, que fala, o, o, 450E, se não tiver me enganado, esse primeiro Iveco que saiu, tinha um beliche, atrás, pegou aquela caixa de papelão, ali, ajeitou, botou em cima da cama, depois eu arrumo, e foi, seguiu a viagem, aí papo, indo, vai indo, chegou lá, rapaz, acho que já estava, quase, chegando ali na, eu não sei bem onde que ele estava, já que ele estava chegando, quase já em Feira de Santana, ali perto do Poço de São Gonçalo, por ali, você deixa a BR lá, e vem, e pega ali, que vai para Feira de Santana, que vai para Salvador, estava vindo para o sul, parou lá no Poço, foi tomar um café, alguma coisa, e quando voltou, do caminho, era a época de inverno, se eu não me engano, porque eu lembro, que eu perguntei para ele, pô, mas a criança não morreu, quente e tal, ele falou que era inverno, na época, não era a época de muito frio não, aí o que que acontece, um dos motivos, pelo qual ele mandou lavar a roupa, porque estava com as roupas, pesadas, tudo sujo, e resolveu lavar, porque não secava as roupas, no varalzinho, do caminhão, apesar que lá para cima, o inverno é bem, bem, bem suave, bem light, aí ele foi no posto, lá tomar café, e voltou, quando ele voltou, ele escutou aquele, um miadinho, dentro do caminhão, falou, mas diabos, que coisas, estão fazendo sacanagem comigo, é um pato aqui dentro, procurou para o carro, procurou para o outro, não viu nada, depois começou o novo, aquele, que filho de pobre, chora pelos varizes, já sai aquele ranho, tudo ali, aí pobre da criança, rapaz, estava ali chorando, rapaz, mas que coisa é essa, que está aqui dentro do caminhão, que diabo é isso, ele revirou, está dentro da caixa, dentro de roupa, ele revirou lá, foi lá, parou, olhou, curou, fuçou, e o lá, rapaz do céu, esse homem quase teve um infarto no coração, quando ele abriu aquela caixa lá, tinha um recém-nascido, dentro da caixinha de papelão, falou, minha nossa senhora, o que que é isso, o que que essa mulher foi me aprontar, para a cabeça, olha só, uma criança, um recém-nascido, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, 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 não sabia o nome da mulher, não sabia, já estava longe, não sabia o que fazer, se levava para a polícia, se parava no posto da polícia rodoviária, e deixava o bebê, e ficou assim, rapaz, assustado, sem ação, sem reação, não sabia o que fazer, foi lá, comprou um leite no posto, e pingou umas gotas da boca da criança, a criança comia aquele leite ali, disse que até iogurte, ele deu para a criança depois, iogurte natural, sei lá quem que é esse porcaria, não tem dia de criança, né, e ele disse, eu vou ter que levar para a polícia, né, naquela época, não existia conceito tutelar ainda, não sei quanto foi instituído isso, ou ele não pensou, não sei, eu vou ter que levar para a polícia, a criança, dar para a polícia rodoviária, mas e a criança se acertou, rapaz, foi com a cara dele, ele sempre queria ter filho, não podia ter filho, e ele falou, rapaz, eu vou tentar ficar com essa criança, porque tinha um bilhete dentro da caixa, que a moça dizia assim, eu não lembro o que tinha no bilhete, pedia cuidar, cuida da criança, eu não tenho condições, eu preferi fazer isso, de que jogar no mato, que nem muita gente faz, não sei o que, ou mais um monte de lorota lá, coisarada lá, que ela tinha inventado, aí rapaz, resumindo um pouco a história, ele foi atrás disso, foi atrás, foi atrás, levou para o hospital, foi lá, viu que se a criança estava tudo bem, e coisa e tal, e estava tudo bem, e ele, ele ficou com a criança, não me lembro os detalhes, como que foi, se ele veio para amamentar, se ele, eu sei que ele conta, que tinha uma vizinha dele lá, uma negona lá, que acabou, dando leite para essa criança, mas ele não foi, do hospital em Feira de Santana não, ele foi mais lá para frente, já estava, cá em Minas Gerais, já não sei aonde que ele parou, que ele ficou, raciocinando aqui lá, e ele tinha uma, uma senhora, uma morena, uma negona, que tinha, tido filho recente lá, e essa morena, acabou, sustentando, a criança, para ele, de leite, e vou falar, uma coisa para você gente, a criança cresceu, ele cuidou, e, a criança se formou, a criança se chama, como que é, Maria da Luz, tinha luz no nome da criança, Luciana Luz, uma coisa assim, tinha luz no nome da criança, alguma coisa de luz, e, ele foi, contou que foi, a forma que ele, teve o filho, a filha, do coisa, era uma menina, e, ele criou, cuidou, deu estudo para a criança, e a criança se formou, e, não lembro, o que foi que se formou, foi ser a arquitetura, alguma coisa assim, e, vive com ele até hoje, e agradece ele, uma menina muito bonita, e, eu não tive mais contato com ele, a última vez que eu, que eu sou, parece que ele trabalhava na Marone, era Marone, é, ele trabalhava na Marone, estava puxando, estava vindo de Belo Horizonte, carregado com, é, galão de graxa, de óleo e graxa, ele tinha parado, num posto, é, esqueci o nome, daquele posto, transamil, é isso, ali que depois, você sai de Belo Horizonte, para cá, transamil, acho que é, tinha parado lá, para arrumar lá, um pouco a carga, estava nervoso lá, que estava saindo, e estava com cider, e estava estufando, tudo, aqueles galão, e estava ajeitando lá, daí, conversei com ele, perguntei dele, na menina, falou que estava tudo bem, que a menina, estava formada, e, é uma história interessante, eu achei interessante, contar para vocês, a menina, se formou, e ele, nunca mais voltou, para o Nordeste, não quis mais, dar satisfação, para a pessoa, que doou a criança, tinha esse, legalizou a criança, e ficou com a criança, e viveu feliz, para sempre, uma história, muito bacana, legal, que eu conto, para vocês, de estrada, valeu, se você gostou da história, dá um joinha, no vídeo, e, é bem mais detalhado, mas, o básico, era isso mesmo, que eu queria contar para vocês, acho que deu para entender, era alguma coisa assim, valeu galerinha, dá um joinha no vídeo, curte aí, histórias do caminhoneiro, está na playlist aí, e, assim que aparecer, me der na cabeça, de lembrar de alguma outra, eu conto para vocês, valeu, fui,